Chega mais que eu quero te fazer uma pergunta agora. Você tem bebido bastante água ultimamente? Os médicos recomendam que um adulto deve beber por dia uma média de 30 a 35 mililitros de água por quilo de peso, o que dá uma média de 2 a 2 litros e meio, 3 litros de água, mais ou menos, depende do seu peso, tem que fazer a conta. E o que não falta é incentivo, né? Tem inclusive aquelas garrafinhas com frases motivacionais, vai, você consegue, não desista agora, já chegamos na metade. Tem também os aplicativos de celular que te ajudam a lembrar, não esquecer de se hidratar. Mas se você é daquela turma que não gosta muito de beber água, mas toma café, suco, refrigerante e diz que está tudo bem, chimarrão, diz que está tudo bem, presta atenção, o nosso corpo dá sinais de que está desidratado. Então é bom ficar esperto para não se incomodar depois. Na academia, o pessoal nem para o exercício para tomar água. Não deve parar, né? Senão a gente perde o foco, né? Então a aguinha sempre, sempre que a gente pode, dá uma hidratada. O Valfrido garante que não larga a garrafa de água. Pelo menos, assim, um litro de manhã e um litro de tarde, assim. Não tem como ficar sem água, né? Tem que aproveitar, tem que tomar bastante água mesmo, senão fica bem desidratado. A falta de hidratação no corpo logo dá sinais de alerta. A sede é o primeiro aviso, que pode vir acompanhada da boca seca, irritabilidade, dores de cabeça e tontura. Parece que fica mais fraca, com mais tontura, a pele fica mais seca, então muda tudo, né? Por isso, a psicóloga baixou até um aplicativo no celular para ajudar a lembrar da ingestão de líquido. Você vai colocando aqui, ó, 750 ml, você vai adicionando. A meta é beber dois litros de água por dia. Porque quando eu fui fazer o cadastro no aplicativo, eu dei todos os meus dados de peso, altura, metas e tal. E daí ele dá que a meta são dois litros de água. Então é um subsídio, é uma coisa que me ajudou a beber mais água. E você sabe qual a quantidade de água recomendada por dia? Segundo os médicos, a orientação geral para os adultos é consumir de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Para você ter uma ideia, um adulto de 70 kg, cerca de dois litros a dois litros e meio de água por dia. A criança, a gente tem uma preocupação com a criança, por exemplo, que a criança, ela acaba brincando. Por exemplo, às vezes a criança está com os amiguinhos, né? Quando estou falando até seis, sete anos de idade, por exemplo, ela acaba esquecendo de tomar água. O adulto, ele acaba tendo esse discernimento da importância de beber água. Agora o idoso, às vezes, tem uma preocupação, que o idoso, ele tenha a sede, esse sintoma da sede, ele é um pouco mais comprometido. Então, sendo assim, é importante estar lembrando o idoso de beber água, estar oferecendo água para o idoso, porque acaba desidratando, assim, dessa simples forma. O médico destaca ainda que manter o corpo hidratado é importante, porque a água regula diversas funções no nosso organismo. Desde uma boa irrigação sanguínea, vamos dizer assim, que boa parte do sangue é formado por água, as células têm que estar hidratadas, forma até o hormônio que a gente tem, que mostra o equilíbrio do nosso organismo, depende da água. Todas as reações químicas do organismo dependem da água. Então, a partir do momento que você deixa de fazer essa ingestão, você compromete o teu organismo como um todo. Então, essa alteração de memória, irritabilidade, função renal. A dica é sempre ter o líquido por perto e variar o sabor da água, com frutas, por exemplo. Neste centro-dia para idosos, entre uma atividade e outra, os cuidadores reforçam a hidratação da turma. A nossa rotina aqui dentro do centro-dia, né, entre uma atividade e outra, é a gente estar oferecendo, ofertando água para eles, né. Então, sempre tem uma água, uma água saborizada, um chá, um suco, né. As atividades que exigem um pouco mais de esforço físico, a gente leva até eles a água já para não... Ah, agora não quero, né, não é o momento. Então, a gente acaba ofertando essa água o tempo todo durante as atividades. O seu Aldemar é um que é fã da água saborizada. O aposentado sabe da importância de manter o corpo bem hidratado. Quem serve a água, serve a vida, e quem serve a vida, serve a natureza. Bom, vamos continuar falando de água, mas agora eu quero chamar a nossa Thaís para falar que a Sanepar abriu aí um espaço na agenda para negociar, atender os clientes que estão com... Bom...